Cada macaco no seu galho, eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia, o céu é em outro lugar Cada macaco no seu galho, eu não me canso de falar O meu time é Bahia Simão! 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 Romão! Xôxua! Cada macaco no seu galho, eu não me canso de falar Xôxua! Eu não me canso de falar Xôxua! Mas o meu joga essa mãozinha pra cima, só uma mão, vamos lá Xôxua! Eu é em outro lugar Xôxua! Cada macaco no seu galho, Xôxua! Eu não me canso de falar Xôxua! Mas o meu galho é na Bahia Xôxua! O céu é em outro lugar Não se aborreça, moço, não dá cabeça grande Você vem não sei de onde fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe Preta, seleteira, já esse soma madeira Vamos lá em outro lugar Não se aborreça, moço, não dá cabeça grande Você vem não sei de onde fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe Agora eu quero a galera cantando, jogando essa mãozinha, vamos lá! Xôxua! Cada macaco no seu galho, Xôxua! Eu não me canso de falar Xôxua! O meu galho é na Bahia Xôxua! O céu é... Vamos lá, joga aí, joia! Xôxua! Cada macaco no seu galho, Xôxua! Eu não me canso de falar Xôxua! O meu galho é na Bahia Xôxua! O céu é em outro lugar Não se aborreça, moço, não dá cabeça grande Você vem não sei de onde fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe preta seleteira Já disse sua mamadeira Já disse sua mamadeira, não dá pra outro lugar Eu já aborreça, moço, não dá cabeça grande Você vem não sei de onde fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe preta seleteira Eu não me canso de falar Xôxua! Nick, quem tá com a minha vitória Qu pasa de cima? Xôxua! O da macaco no seu galho Xôxua! O meu galho é na Bahia Xôxua! Ai, o selber ganhou Chochua, na barra que eu me soquei Chochua, eu não me consigo informar Chochua, o meu pai na Bahia Chochua, o seu alecábradeiro, sombra Simba, sombra, cabra Chochua, sombra, cabra Chochua, o alecábradeiro Super, cabra, cabra, cabra Chochua, o alecábradeiro Simba, o alecábradeiro Chochua, o alecábradeiro